Olá, o Assembleia em Foco está começando. Você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 16 de dezembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado Varton Lacerda do PT, o autor do projeto de lei que torna obrigatório a execução do hino do Piauí em eventos esportivos realizados no Estado. O parlamentar explica por que apresentou o projeto. Eu sinto falta nos eventos esportivos, onde eu sou muito ligado, seja ele futebol ou qualquer outro meio esportivo, de divulgar o nosso Estado, divulgar o hino. Quando eu sou presente um time de futebol, quando eu vou jogar fora, vou jogar na Bahia, vou jogar no Pernambuco, vou jogar no Paraná, quando o time vai jogar, toda vez antes de começar tem o hino do Estado. Por que a gente não faz isso no Piauí? Então nós temos muitos jogos interestaduais. Por exemplo, agora o time da capital vai jogar uma Copa do Nordeste, eu joguei várias vezes, onde vem grandes times, vai jogar a Copa do Brasil. Toca-se o hino nacional e não toca o hino do Estado. Então assim, eu quero marcar, deixar registrado, né? Que no nosso Estado, em atividades esportivas, se dê valor também ao nosso hino, né? Tem muita gente aí que não sabe nem cantar o hino no nosso Estado. Então bora começar. Eu sou do tempo de fazer filinha para cantar o hino nacional nas escolas e o hino do Estado. Então a nossa ideia é resgatar e colocar um pouco de sentimento e o Piauí no nosso coração. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Por iniciativa dos deputados Fábio Novo, hoje secretário de Cultura do Estado e do deputado Francisco Lima do PT, a Assembleia Legislativa homenageou os arquitetos, realizando sessão solene, alusiva à data da categoria. Ontem foi o dia do arquiteto e esse 15 de dezembro foi escolhido justamente em homenagem às Carnes Maia, que é um arquiteto nosso, que inspira muitos arquitetos e a própria arquitetura no mundo inteiro. No Piauí nós avançamos muito nesse setor. E quando essa casa aprova uma iniciativa nossa de fazer uma sessão solene, nós estamos reconhecendo justamente essa categoria, que hoje já tem um conselho organizado no Piauí e que já conta com cerca de 2 mil profissionais no seu cadastro e fazendo muita coisa bonita e importante para o Estado do Piauí. Em reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Controle, os deputados aprovaram nesta segunda-feira o Orçamento Geral do Estado para 2020 e o Plano Plurianual. O relator das duas peças orçamentárias foi o deputado Franzé Silva, do PT. Nós procuramos ser o mais justo possível, no sentido de não alterar muito aquilo que tem de planejamento no governo do Estado. Alterações que pudessem desequilibrar, nós evitamos fazer as emendas como emendas aceitas, emendas, no caso, que foram acatadas, são emendas que não alteram dotação orçamentária de nenhuma das unidades orçamentárias, mas sim renomear as prioridades dentro de cada unidade. Nesse sentido, a gente espera que o governo possa executar bem o ano de 2020 visando o crescimento econômico. O relator fala também das emendas impositivas apresentadas pelos deputados estaduais. As emendas impositivas é uma liberdade que tem cada parlamentar, em torno de 1 milhão e 600 mil, cada parlamentar destina de acordo com as suas prioridades. Nós simplesmente acatamos em plenitude porque é assim que nos determina a própria Constituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continua em nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na nossa TV Assembleia no canal 16.1 e também na SQHD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e OITV pelo canal 215, além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.